Eu sou o amazonense, com muito orgulho, com muito amor, galera. Mais um episódio da nossa gloriosa série aqui com a Amazônia. Amazônia, não é Amazônia. Comuna, né? Viramos comunistas recentemente. Atualmente, a gente é aqui o comunismo de verdade, né? Que é a anarquia. Sempre que eu falo que vai virar anarco-comunista, vem algum comunista chato falando Não, mas o comunismo de verdade, ele é uma anarquia? Eu sei, eu sei. Enfim, a gente é uma república conciliar, né? Que é o comunismo, basicamente. Tem várias versões. Uma anarquia, por enquanto, que seria o comunismo perfeito, né? Estado ateu, que é só pra ganhar autoridade mesmo, não tem nenhum outro motivo especial. Temos aqui garantia de liberdades e discurso protegido. Direitos dos trabalhadores, enfim, tudo. A gente literalmente passou tudo já. Menos polícia, não tem polícia, que faz mais sentido ser uma anarquia, né? Não tem hierarquia. Não faz sentido o protecionismo e o cooperativo. O que a gente vai tentar passar agora é deixar de ser uma anarquia, pois é. E vamos virar aqui estado de partido único, porque sim. Porque eu ganho mais autoridade, é melhor pra mim. Apesar que na play, a anarquia seria mais legal, né? Pra que a anarquia, pro povo, assim, aqui no jogo, é bem melhor do que o estado de partido único, né? Como vocês podem ver. Aqui na anarquia, a gente tem menos 75% de poder político por riqueza. Coisa que não acontece aqui no estado de partido único. Ou seja, os ricos continuam tendo mais poder. E meu objetivo aqui, galera, é... É que vai sair ou o último ou o penúltimo episódio. É unificar a América do Sul, que por enquanto, né? Tá tendo aqui o problema de ser a Escandinávia. Um número de tropas menor que o nosso. É bem mais fraco. Tá ali por pontuação. E a monarquia dupla, que já tem um exército quatro vezes mais poderoso que o nosso. Questão se eles vão usar esse aqui contra nós, né? Outra coisa, galera. Eu baixei um novo mod pra série, que é o Playable Late Game. Com a recomendação de um inscrito. Não me lembro qual, tá? Mas muito obrigado. E ele disse, né? Que assim, o jogo passa mais rápido. Eu testei e, de fato, passa um pouquinho mais rápido, tá? Pelo que eu entendi, né? Dá uma simplificada na economia da IA. Não simular tanto assim a parte econômica da IA. Inclusive, olha essa Itália, cara. Com bandeira da Hungria ao contrário aqui. Enfim. Então, é isso. Eu acho que esses valores aqui estão mais inteiros. Tá vendo? 128 milhões. Não, mais que esse quebradinho. Mais de 100 milhões. Por conta desse mod. Outra coisa que mudou que eu não consigo ver o ranking por aqui. Eu também acho que deve ser questão do mod. Porém, né? O final do jogo é injogável. A Paradoxo não arrumou até agora. Desse jeito se torna jogável, né? Uma das vantagens de eu atacar a Escandinávia por agora é que vai ter uma guerra aqui contra a Plantagênia. Que é esse paizão aqui na América do Norte. Inclusive, transforma aqui outros dois países, né? No caso aqui, reinos indígenas. No caso, esse que é uma república. É bem interessante. Esse aqui já é um principado. Transformou em colônia. Vamos contar as tropas aqui. Ele vai ter até uma quantidade ok de tropas, né? Quase 200 mil. Se eu entrar, teria 400 mil. Poderia aqui bater de frente com esses otários. Porém, eu acho que ainda compensa mais eu fazer uma guerra separada, né? E se eu pedir suporte aqui... Deixa eu ver se ele aceitaria eu pegar algum estado aqui. Tá, ele aceitaria. Pegar essa região aqui, por exemplo, da Monarquia Dupla. New Cornwall e Anglo-French. Colaiuzu. Ele aceitaria na teoria, né? Não ser os dois. Olha, acho que eu vou testar, hein, galera? Acho que eu vou testar, hein? Vamos testar aqui pedindo pra eu poder anexar inicialmente New Cornwall aqui da Monarquia Dupla. Agora eu apoio eles. Tá, infelizmente eu não consigo colocar o resto, né? É, seria duas guerras então. Então não compensa, tá? Eu vou voltar ao C, era só um teste. Não compensa eu fazer mais minha guerra separada, né? Quando você pode ver, ó, o tempo tá passando mais rápido. Tá! Eu acredito que tá. É não tão rápido quanto eu queria, né? Como mostrou no mod. No mod o tempo tava voando. Que pra mim, cara... Mas tá mais rápido, tá? Porque antes pra passar um mês era um sofrimento enorme. Então, pô, tá melhor, né? Tá melhor. Apesar de não ser o ideal ainda. O que eu vou ter que fazer, galera? Pra poder interferir aqui, eu tenho que esperar essa guerra aqui acabar. Olha a Suécia que pediu pra entrar em guerra. Não, cara. Quero que você vá pro quinto dos infernos. É porque tem uma pequenininha, pequenininha chance. Olha, a Espanha, cara, vai apoiar a Plantagênia. Isso aqui é interessante. Eles vão ser destruídos rapidamente, né? Ah, a Itália formou, galera. Né, só que a Itália nesse jogo, que você pode ver, tem esse pedaço aqui da Espanha e do Nord da África, porque é Aragão. Pois é, Aragão. E ainda por cima tem outra Itália aqui, que é a Confederação da Itália, que ainda não foi anexada. Terrível, né? Terrível. Olha a Hellas, que é a Grécia, né? Interessante. O que eu tenho que fazer também, pra poder ajudar nessa guerra, é aumentar meu exército. Assim que terminar aqui essas minas de ouro, eu vou já focar aqui numa expansão do meu exército. Na verdade, eu ainda tenho que organizar ele, né? Vou fazer tudo isso em off, tá? Eu vou cortar agora e já vai estar organizado e preparado pra guerra. Só que eu não garanto que vai começar a guerra logo de cara. Seguinte, galera. Eu já dei uma organizada aqui no exército. Eu dei uma pesquisada e basicamente, né, o que eu entendi que é a melhor formação é... Você vai ter um número X de infantaria, X dividido por 2 de artilharia, ou seja, metade da infantaria, e X dividido por 4 de cavalaria, né, o tanque no endgame, ou seja, um quarto de cavalaria do que você tem de infantaria. Simples. Só a formação que eu decidi fazer aqui é mais ou menos isso, tá? Seria 30 de infantaria, 15 de artilharia e 5 de cavalaria, tá? Pelo que entendi, infantaria é a melhor de defesa, principalmente essa infantaria de trincheira aqui. Artilharia é melhor pro ataque e cavalaria também. Eu organizei meu exército em batalhões de 50 tropas, ainda tá recrutando pra ficar tudo 50, tá? Inclusive aqui bugou. Olha o tanque... Ha ha! O tanque general que tem aqui, cara. Não, será que isso aqui tá funcional? Calma aí. Eu tenho que ver isso. Porque tá bugadaço. Tá, vamos ver... Meu Deus. Galera, eu consegui fazer um negócio com oito comandantes. Ha ha ha! É, eu buguei o jogo. Eu vou deixar, só de sacanagem. Ha ha ha! Meu Deus, cara. Enfim, eu tô recrutando o restante aqui das tropas, né? Pra ter todos os batalhões ali de 50. Ainda pretendo recrutar mais, só que simplesmente não dá por conta do nosso tipo aqui de exército, né? É milícia nacional, não dá pra eu crescer tanto assim o número de tropas. A guerra ainda continua, tá? Da plantagênia aqui, inclusive... Pô, o que que é isso? Ah, tá. Esse aqui tinha mudado a bandeira. Plantagênia contra a Escandinávia. Já morreu 400 mil da Escandinávia e do... Eita, calma aí que mudamos o partido. Quer dizer, o sistema de governo, deixa eu desanar aqui agora um estado de partido único. É bom, tá? Que os caras tão se matando. Inclusive, rolou uma coisa relativamente engraçada aqui, que a Rússia se envolveu. Espero que isso recause um custo muito grande pra eles. Vocês não quererem encher o caralho do saco tão cedo, né? Agora que a gente é um estado de partido único, como é que funciona isso aqui? Eu não sei, eu nunca fiz. Tá tudo com governo zero aqui de legitimidade. Tá, novo partido formado. Partido Social Democrata. Eu acredito que vai ter... É, exatamente. Só tem um partido. É, faz sentido, né, galera? É um estado de partido único. Porém, eu poderia fazer governo aqui também com ou as forças armadas. O que são as forças armadas aqui? Cara, é de um estado. Gingoísta. São contra a milícia nacional. Olha, pra ser sincero, eu acho que agora, neste momento de gameplay, seria bom a gente fazer, de fato, um exército profissional, tá? Então, seria interessante colocar aqui as forças armadas no governo. Então, não é tão assim, partido único, não é mesmo? O exército profissional, o sindicalista não apoia. O sindicalista é o nosso governo, né? Cara, é... Pois é. Porque, o que acontece? Quando é exército profissional, eu consigo fazer... Eu consigo fazer 100, 100 de quartel numa região. Aqui, milícia nacional é 5, né? Eu não consigo fazer um exército profissional e ficar chamando conscrito. Vamos tentar passar, apesar de eu achar que ser extremamente improvável de dar certo, tá? A vantagem de estar com a autoridade agora absurda. Eu posso só taxar os ricos mesmo, tá? Vai ser bem mais vantagem aqui usar essa autoridade pra isso e abaixar o imposto geral. Será que é o nosso tipo de imposto, né? Enfim, não vai dar pra ter exército profissional ali. Os caras querem fazer uma guerra civil só pra não ter exército profissional. Fala o menor sentido, mas beleza, né? Tá, então a gente vai ter que ficar com milícia nacional. É o jeitão do nosso país, não tem como. Ainda assim, dá pra ter um exército aqui profissional mesmo, né? Relativamente grande. Então, não é tão problemático assim, né? Vai dar pra ter aqui cerca de 250 mil tropas do nosso exército profissional. E batalhão dá pra chamar, tipo, mais de milhão. A nossa população tá aqui em 58.7 milhões. Daria pra chamar um exército maior que a monarquia dupla e do que a escandinávia juntos. Pra nossa futura guerra aqui. Inclusive, eu vou parar de ser amigo da... Apesar que eu não vou precisar não ser amigo da monarquia dupla. E provavelmente ela vai entrar apoiando a escandinávia na guerra. O que eu poderia tentar fazer é ter um novo amiguinho aqui pra me apoiar. Porém, tá difícil. Mesmo a nossa informa estando em zero. Diplomacia aqui, pacto de defesa. Eu não consigo fazer com ninguém, né? Então, imagina a aliança mesmo, né? Aliança com a Borgonha, não aceita. A Grã-Colândia, eu já vi que não aceita. A Rússia também não aceita. Então, é isso aí. A gente tá sozinho. O Exército Vermelho, olha que interessante, cara. Pela mãe, Brasil. O Exército é lealista agora. Ah, que legal, cara. O Exército deixou, né? De ser aquela ideologia diferente do nosso governo. E passou agora a apoiar o nosso governo, né? Eles são vanguardistas do comunismo. Excelente. Então, agora, até pro roleplay fica melhor, né? Não corre o risco de ter um golpizão da massa. Ah, inclusive, no Exército, eu tô dando o salário máximo aqui pra eles agora. E pagando praticamente o melhor possível do Exército, né? Eu acho que dá até pra colocar aqui infantaria de reconhecimento, tá? Porque o que acontece é que a gente tem a produção de carros e de petróleo. Eu tenho que ver se isso não vai encarecer o petróleo. Não, a gente tem 50 aqui, cara. Tem um campo de petróleo gigantesco ali na Azulha. A gente é o maior produtor de petróleo por muito. Tá com preço bom ainda. Só vou construir mais, que aí garante, né? E não vai faltar petróleo pro nosso querido Exército. Ah, a gente já tem uma produção muito grande. Qualquer coisa, a gente só envia pros carros, tá ligado? Ou pro Exército, quer dizer, e não pra população em geral. Poderia ter como fazer isso. Acho que, infelizmente, eu não tenho, tá? Ó, galera. Teve uma eleição aqui no nosso país. Olha que maravilha, né? O Partido Social Democrático venceu com 100% dos votos. Pô, cara. O que que aconteceu aqui que... Pô, volta o governo? Ah, tá. Agora, também, como a gente é um Estado de partido único, eu consigo fazer aqui a economia de comandos. Vai deixar de ser cooperativa que vai mandar o Estadão. Em resumo, já vai sair do comunismo verdadeiro, que seria anarquia pro comunismo falso. Seguinte, galera. Já fiz a minha reforma aqui do Exército, tá? Esse aqui não ficou completo, não deu. Então tá com mais ou menos 231 mil tropas. O que eu vou fazer agora é simples. Eu vou vir nessas unidades já prontas, né, de 50 mil soldados, e vou fazer mais uma idêntica, só que de conscrito. Ou seja, a gente vai dobrar o Exército. Vai ter um mínimo aí de 500 mil soldados. Poderia até fazer mais e chegar nos 750 mil, que é, inclusive, o que eu acho que eu vou fazer, hein? Galera, também já fiz a parte aqui dos conscritos, o que vai totalizar em mais ou menos 500 e poucos mil soldados. Uns 550 mil soldados, o que eu acredito que já vai ser o necessário pra poder vencer aqui tanto Escandinávia como monarquia dupla, né? Na teoria, tá? Na teoria. Chamar todo mundo do meu Exército, sei lá, ter um poder maior, eu não acho que eles iam empregar todas as tropas ali também. Também a qualidade do nosso Exército aqui, na teoria, é boa. Todos os batalhões aqui estão bem supridos. Inclusive, eu poderia usar aqui o Hospital de Campo, que é a melhor maneira que tem de você recuperar tropas. Aí eu tô usando aqui o transporte por infantaria, porque o meu... Por infantaria? Por ferrovia, porque o meu país inteiro literalmente tem ferrovia, tá? A única coisa que eu não tô usando é ópio. Os caras ficam fumando cachimbo de craque no meio da guerra, tá? Sei lá, eu acho paia. E outra, né? Eu poderia chamar um Exército bem maior, tá? Só não julguei se é necessário. Eu poderia chamar muito mais tropas do que tem. Se for necessário, a gente chama. E também os conscritos, né? Eu segui a mesma lógica do Exército normal, tá? É 15 atilharia, 30 infantaria e 5 cavalaria. Com exceção desse batalhão aqui, o oitavo batalhão que eu dobrei. Vai ser um batalhão simplesmente gigantesco. Deixa eu ver se eles continuam em guerra lá na América do Norte. Não, acho que não, tá? Acabou a guerra na América do Norte, aparentemente. Só que tem várias guerras aqui. Então chegou a hora de eu atacar a Escandinávia. Vamos ver quem vai interferir, né? A gente entrou um monte de chupador de bola aqui a favor da Escandinávia. Não surpreende o bando de chupador de bola. Vou chamar os conscritos, tá? Pra eu ter já total vantagem. Eu quero ver se a monarquia dupla vai interferir ou não. E olha, eles podem até me apoiar. Não me interessa, né? Porque afinal eu quero pegar coisas deles. Tá faltando ópio. Eu consigo fazer aqui importação. Eles ainda tá faltando. Mesmo importando ainda tá faltando, tá? E muito, e muito. É pouco não. Tá, é... A monarquia dupla entrou e... Confederação belga aí é foda, tá? Cara, eu não consigo chamar a Rússia, apesar dela iria aceitar, né? Que tá do lado dos corn ali, né? Enfim. Vamos mandar todas as tropas pro front. Eles vão mandar as tropas. Eu não acredito que todas. Como eu disse, eles precisam ainda de lutar em outras guerras. E meu objetivo agora aqui, galera, vai ser anexar toda a parte aqui da monarquia dupla, né? E eu vou tentar anexar tudo mesmo, tá? Eu vou ser gulosão. Você vai dar certo ou não? Eu não sei, né? Eu quero reparação de guerra da Escandinávia. E só. Como tem território deles aqui, eu vou conseguir ter o meu objetivo de guerra, né? De reparação de guerra. Ih, Rússia juntou com a Escandinávia. Literalmente agora, nesse momento, galera, 1 milhão e 600 mil soldados contra a minha pessoa. Por que que a Rússia tá essa chupação de bola deles, eu não sei. É um bando de europeus chupando a bola de outro europeu, então eu quero que eles se fodam. O bom é que o front aqui dividiu em dois, sem nenhum motivo aparente. Mas que é vantagem pra mim, porque eles são meio burras, vão colocar as tropas tudo. Nesse front, eu posso defender e avançar pelo outro. Só que eu acho que vai não ficar eventualmente, tá? Vai já começar a guerra. E se eu vencer isso aqui, vai ser épico, simplesmente. Porque é todo mundo contra nós. Coloquei já pra defender as duas tropas aqui, né? Tropas, meus dois exércitos. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, cara, o exército deles é a Infantaria de Escaramuça. Alguns aqui é a Infantaria de gente, mas moria aqui a Infantaria de Escaramuça. Ou seja, nosso exército tá muito avançado em relação a eles. Principalmente a monarquia dupla, tá? Chegou a Rússia aqui, mas, pô, é atilharia ridícula. Infantaria de Escaramuça, um bando de arrombado babão. Um bando de bobão. Bobão, otário. Inclusive, ó, vou liberar aqui, ó, a Guerra Química. Vou tacar gás nesses arrombados. E que Primeira Guerra Mundial, tá? Nossa, minha ofensiva é maior que a defesa deles, cara. Já começa aí, já. Estamos defendendo aqui, ó, brincando. 72 de defesa, tá? Sabe? Beleza? Beleza? Tancas? Tancas? Não tancas. Não tancas. É, minha marinha eu não vou ousar botar pra fora, tá? Acho que a marinha dos caras aqui tá bem mais forte. Ah, pô, eu não tô vendo a marinha deles, não é mesmo? Então, o que que custa, não é mesmo? Bloquear aqui a passagem dos caras. Segurando aqui, na parte do Chile e avançando aqui na Argentina. Né, dá de fato até sentido não ter unificado. Parece que não dá pra cruzar aqui os Andes, em alguns pontos. Olha, eles chegaram com bastante tropinha aqui. Tudo infantaria de Escaramuça. Esse bando de animal, sem tecnologia. Esse europeu animal. Tá faltando bala no nosso país. De tanto tiro que a gente tá dando a cara dos europeus. Infantaria aqui também eu vou poder, ó. Infantaria e artilharia. Infantaria não, arma. Poder aumentar pra caramba, tá? Ele tem até que aumentar aqui a produção de munição. Tá foda, sabe? Ópio também tem que começar a produzir. Aqui telefone... Rádio, no caso, seria interessante. Eletrônico aqui. Dá pra produzir rádio também. Ópio, se eu não me engano, dá pra fazer ali nos Andes, tá? Dá pra fazer ali com Dinamarca. Vamos simplesmente... Pô, o mundo vai fumar um cachimbinho de craque. Vou aumentar esse imposto, porque senão eu vou falir na velocidade da luz. A gente tá conseguindo avançar tranquilamente em cima da monarquia dupla, tá? E defender ele tranquilamente, enquanto essa tonelada de europeus chupou bola. Tá, eu acho que os frontes agora unificaram. Não, não ficou ainda não. Tá, ótimo, né? Só que chegou com mais tropa aqui, mas... Tropa dos europeus... Os europeus aqui, galera, os caras é batatoso, tá? Olha lá, a gente brinca com eles, brinca. Olha lá, tá brincando com os caras. Os caras é batatoso. Simplesmente, tá? Isso que eu digo. Tá até na batalha naval aqui, já tá vencendo também, porque os caras não tem tech, tá? Não tem, simplesmente. Eu vou ficar defendendo aqui pra sempre, sabe, no Chile, até unificar os frontes. Aí eu começo um avanço total. Inclusive, eu vou tentar arrumar um jeito aqui de chamar mais conscrito. É interessante, principalmente que nesses aqui, que tem 80.074, tá o número quebrado, tá? Porque ainda não chamou tudo. Tá, então vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar um pouco. Não, olha a facilidade que a gente tá defendendo, cara. Tá fácil de defender e fácil de atacar, né? Porque o nosso exército é muito mais avançado e organizado. Ainda tem isso. Tá, é o fronte unificou neste momento e eu vou tentar avançar, né? Não sei se vai dar certo. O número de tropas aqui tá bem equilibrado e eles estão mandando mais. Questão que eu tenho impressão, né, pelo número de mortos que eles vão ter. Ali, olha o tanto de russo que já morreu aqui na brincadeira. Só veio pra morrer russo, né? É básico dos caras. Tô mostrando deles, eles vazarem antes de mim, né? Se vazar um alinhado deles, já era pra eles, tá? Cara, deu um momento ali que a gente tava até positivo no ataque. Tá chocante, por sinal. Tá, várias locais aqui de trade nossos que tão indo pro saco. Faz total sentido, né, que eles devem estar raidando. Vamos pedir munição, né? Vamos ver se chega no nosso país. O próprio agora tá tudo doido aqui, cara. Cada um andando pra um lado aqui. Acho que talvez agora... Opa, economia de comando no meio da guerra. Muda a economia do país, né? Muito tranquilo. Agora a gente não tá conseguindo avançar mais por conta dessa unificação dos frontes. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo pra defender. Eles provavelmente vão tentar atacar e vão perder muitas tropas nessa brincadeira. Na teoria, a gente teria aqui uma vantagem após defender, né? O exército aqui tá no modo de defesa agora. Vamos ver o que vai dar. Olha, como a gente fica no meio de comando agora, acabou o setor privado, né? E tá dando grana, tá? Eita, segura a potência. Segura, segura. Não tanca, tá? Não tanca. E vamos botar pro povo fumar um cachimbinho de craque. A metralhadora também. Os caras podem ter, ó. Olha que maravilha. O exército é maravilhoso. Cachimbinho de craque, metralhadora na mão do cracudo. Isso que é felicidade, galera. Na verdade, eu poderia fazer que transporte pro caminhão, né? Tem mais vantagem que ferrovia. Já que eu já coloquei ferrovia, né? Não tem muito o que fazer. Agora a gente tá empregando aqui já a metralhadora contra os caras. Maravilhoso. Vamos fazer mais uma companhia. O mais interessante que seria do cachimbo de craque e chá. Petróleo também é bem legal, dá tração de migração, né? Aço, mais legal ainda. Móvel. Nossa, é erro de roupa, galera. Dá simplesmente 75 de produtividade. E eu vou focar, galera, o objetivo estratégico em pegar o Kuala e o Sul aqui. Senão vai dar ruim, tá? Eu tenho que, eventualmente, pegar o meu objetivo de guerra primário, tá? Eles tão mandando mais tropa cada vez, hein? Mas que saco, meu irmão. Eu não sei como que eles podem chegar com tropa por um porto que eu tô dominando, né? Jogo maravilhoso, cara. Enfim, de qualquer maneira, galera. Por mais que eu esteja vencendo aqui a defesa, eu vou precisar avançar no Kuala e o Sul aqui, eventualmente. Por enquanto, avancei só aqui em cima da monarquia dupla. Olha o tanto de tropa que os caras mandam, velho. Os caras tá com sangue nos olhos dos europeus. Eu vou aumentar o número de conscritos, é isso. Dessa vez, eu vou aumentar meio que sem padrão, tá? Só pra poder aumentar mesmo o número de tropa o mais rápido possível. Deve ficar fazendo uns 50 milhões de contas aqui. Vamos ver, a conta de tropa deu mais 520 mil. Terei mais ou menos 800 mil e metade das tropas deles, né? Legal o objetivo de guerra deles, né? Abrir o meu mercado e mudar o regime. A rusa quer mudar o meu regime, cara. Olha isso. Não, cara, eu tô magrinho. A gente perdeu 200 mil soldados já. Eles perderam uns 600 mil. Ai, maravilhoso, cara. Cara, o que tem 93 mil tropas aqui fora do front? Olha pra você ver como esse jogo não faz sentido, né? Ele tirou isso aqui do nada. Ou eu esqueci os caras, desde o início da play. É bom que vai ter mais 100 mil soldados ali pra brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Vai ficar pra defender também. Vai ter 300 mil batalha naval aqui também. E é legal que esse jogo é tão retardado. Mesmo eu colocando minha marinha aqui, magicamente as tropas deles passam por mim e chegam no objetivo, né? Tipo, não faz muito sentido, né, galera? Olha só, olha o nome de comboio, cara. Eu tô com zero comboio. Eu não sei se vocês destruíram tudo, né? O que que é? Eu acho que é, no caso aqui, a parte das rotas comerciais, né? Tá faltando mesmo no país é o quê? Eu quero ver, primeiramente, é bem militar, né? Tá faltando é munição mesmo. Tá, vou ter que aumentar a fabricação de munição. Não tem o que fazer. Vamos fazer aqui mais 15 de tropas. Tropas não, né? Tanta guerra que eu até erro o nome. Parece que agora eles desistiram de avançar. Não, continuam avançando. Perdendo, por sinal. Olha, a Itália me embargou, galera. A grande potência da Itália. Que é o foda-se. Eu tomo o embargo aí de volta só pra deixar de ser bobo. E eu vou melhorar a minha opinião aqui com os inimigos dos europeus, né? Que é basicamente a humanidade inteira. Que não é europeu. Olha isso, gente. Tá na segunda poção aqui por conta desse exército, cara. Tá dando 34 mil de poder. Na teoria, a gente tá aqui na vantagem no front, tá? Mesmo com menos tropas. 100 mil a menos, pra ser mais exato. Então, eu vou manter defendendo? Porque tem idiota atacando, né? Então, se mantém na defesa. Também ainda tá chegando tropas, né? Nossa, aliás, cara. Chegou no limite aqui, ó. É ruim pra organização, não. Vai ter uma queda aqui. Ou de atrito. Sei lá. Eu sei que a gente tá mantendo. Vamos fazer um ataque aqui agora pra ver se vai dar certo o avanço. Eventualmente, algum país deles, né? Vai sair da guerra. De unir o número de tropas aqui, fica fácil o ataque. Vamos agora pra melhor estratégia de defesa que existe, que é o ataque. A gente deveria ser que um front já tava bom, tá? Um frontezinho, galera. Um frontezinho. Pô, o fato é que os russos aqui é maluco. Os caras se jogam pra morrer. Galera, imagina, né? Não faz muito sentido. A maior guerra, tipo, é número de tropas de Segunda Guerra Mundial. Não, né? Exagerei. Mas é um pouco menos. Tudo aqui na região da Patagônia e do Sul do Chile. Que é um gelo do caralho, pra quem não sabe, né? Pouco exagerado. Olha que legal. Tem um país com a mesma grandeira que eu. Se dói. E tá me vencendo, por sinal, tá? Opa! Acho que a gente venceu ali uma batata... Ah, não. É de defesa ainda. É difícil avançar nesse terreno, tá? Principalmente onde eu coloquei aqui o objetivo estratégico. Tá muito complicado o avanço, né? Até contra os russos, que é batatoso, tá complicado o avanço. Deixa eu ver o número de mortos da guerra total. A gente perdeu 400 mil pessoas e eles já perderam 800 mil. Nosso custo foi maior, mas nosso exército é melhor, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui com desejo capitular. Olha, a Rússia que tá chegando mais próximo do suporte de guerra, diminuindo cada vez mais, né? Primeiro pro nosso número de tropas e os wargols deles, que não está sendo feito. Se a Rússia sair, já ajuda, né? Porque eles têm 714 mil tropas. Aí eu tenho que lutar só contra a monarquia dupla e o pessoal da Escandinávia. Já vai facilitar aqui pra mim, né? Eu não vou deixar de atacar, galera, porque eles também estão atacando, né? Acaba que não compensa ficar na defesa, porque eles atacam e perdem. Toda batalha aqui defensiva eu ganho. E eu venci uma batalha ali, aqui ó, essa batalha que eu tô vencendo bem. Eu vencendo essa batalha já pode começar ali uma série de vitórias, ou não. Nossa, chegou mais tropas deles. Toda hora o exército russo manda mais 435 mil tropas. As batalhas navais aqui também estão ajudando bastante eu, né? Era pra eles não conseguir chegar com mais tropas, né? Se fosse minimamente lógico. Pelo menos aqui na região do Chile, né? E também pra região da Patagônia, né? Ô! Rússia capitulou, galera. Rússia capitulou. Ou seja, não vai ter mais nenhum russo aqui pra morrer. Humilhama a Rússia, pô. Eu vou olhar na cara desse reizinho desse. Ó, você é um bosta, seu ruivo. Tu é ruivo, meu irmão. Tissar, Nicolai, Belsky, chupa minha benga. Você é um bosta. Você é um bosta. Um agradecimento especial aos membros. Viana, Paulo Henrique, Vinícius Augusto, NighthawkBR, Estourando Coisas, Thiago4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassulli, Keanu Sakamoto, Teeplays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Luquitas, Vitor Albuquerque, Davi, Matheus Padilha, PalitoS2, João Arthur, Saru, Pedro Kochinski, Luan Danizete, Hunter7, JP, Corneta do Foot e Davi Klebs. Muito obrigado por se tornarem membros.